Um estudo realizado entre 4 mil pessoas que trabalham em escritórios indicou que um em cada 10 trabalhadores nunca limpa o teclado e dois também não limpam o mouse. O supervisor de telemarketing Edvaldo Alencar faz parte da maioria nesse grupo. Limpa, mas não com frequência. De vez em quando, nós sempre temos cuidado de dar uma batida nele, sacudir, pegar esse material de limpeza. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, concluiu que uma mesa de trabalho, de modo geral, tem 400 vezes mais bactérias que uma tampa de privada e a justificativa está na falta de limpeza do teclado. Você, no vaso sanitário, você tem uma higienização periódica, possivelmente diariamente, e aquilo ali impede a proliferação de bactérias. No teclado, a maioria das vezes, você não tem. E esse teclado, muitas vezes, é utilizado por várias pessoas. Portanto, aquilo é uma disseminação de bactérias. A preocupação dos brasileiros com a limpeza do teclado é tão pequena que praticamente não existe a procura por serviços de limpeza específicos nas lojas de manutenção de computadores. Os clientes, quando procuram a gente para limpeza de máquina, de notebook, notebook nem tanto, mas máquina não traz os teclados de casa. Do notebook, não. Do notebook, porque o teclado já acompanha, a gente já faz essa preocupação de fazer uma limpeza, passar um aspirador para tirar o excesso de sujeira que contém nos teclados. Mas as pessoas quase nunca ou nunca procuram isso aí? Muito difícil. Muito difícil de procurar. Para fazer essa limpeza em casa ou mesmo no escritório, use apenas um pano limpo e seco e um pincel para retirar a sujeira entre as teclas. O técnico Marcelo não recomenda produtos como água ou álcool, porque podem danificar o equipamento. A utilização de uma flanela, você pode passar em cima do teclado. A utilização de um pincel mesmo, esse de pintar pequeno, você pode passar entre as teclas. E assim, não utilizar nenhum produto químico ou alguma coisa, você pode, na ocasião, até danificar a placa ou alguma coisa. E virar o teclado de cabeça para baixo e você dá uma batida bem leve no fundo dele para cair as partículas maiores, tudo, o cabelo, o resto de comida, essas coisas que acumulam no teclado. Este método diminui a sujeira no teclado, mas não é suficiente para eliminar bactérias. A melhor maneira, então, de evitar doenças, é reforçar o hábito de lavar as mãos. Você, depois de usar, evidentemente, deve lavar as mãos para impedir que aquelas bactérias possam invadir alguns alvos, como, por exemplo, olhos, boca, nariz, etc. Inclusive a pele, levando a furunculose, levando a outras afecções que podem, inclusive, se interiorizar, levar, inclusive, a problemas profundos e graves.